Hoje vocês vão me conhecer Vão sentir até o chão tremer Até os mais fortes irão ver Quando o céu escurecer Sempre fui de raça pura, um perfeito Saiyajin O ser mais poderoso que o universo viu Eles achavam impossível um poder tão grande assim Nascer com o poder de luta que ultrapassa os 10 mil Tentaram me matar por ter nascido tão forte Destruir as galáxias, oeste e sul Cacaroto, eu te encontrei, você tá sem sorte Cresci em traumatizar, nem é sua culpa, Goku Eu sou violento, ninguém luta contra Todos olham com medo só de verem minha sombra Inferno, eu tava vivendo uma tortura longe Eu tava enlouquecendo, Goku não calava a boca Hoje vocês vão me conhecer Vão sentir até o chão tremer Até os mais fortes irão ver Quando o céu escurecer Quando acharem que morri Eu estarei de pé bem aqui Ninguém vai ter pra onde fugir Todos vou destruir Farei sua raça parar de existir Mas se companhia a mim, eu sou pro de leitário Super Saiyajin Cacaroto, nos encontramos de novo O destino quer que isso seja trágico com muita destruição E todo o seu poder que me dá nojo Esse é o famoso Kamehameha que não me causa nenhum arranhão Lutarei de braços cruzados, inferno não vão poder ver espetáculo De ver sua família no chão Pedita, traumatizei sua vida Não sou monstro, sou um próprio demônio Com o que divino então não tem comparação Aonde você pensar que vai por onde eu passa Vou deixar o rastro de devastação O lixo nunca deixa de ser lixo Então no seu peito eu piso até parar seu coração Seu golpe mais forte não faz cócegas em mim Continuam lutando sem um pingo de noção Meu poder é infinito Vocês não me vencem Nem se juntam as esferas do dragão Cacaroto, verme asqueroso Se me matar voltarei e te deixarei morto Hoje vocês vão me conhecer Vão sentir até o chão tremer Até os mais fortes irão ver Quando o céu escurecer Quando acharem que morre Eu estarei de pé bem aqui Ninguém vai ter Brawl de fugir Todos vou destruir Farem sua raça para desistir Não se culparem a mim Eu sou Brawl e leitarei um Super Saiyajin Yeah 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 Oh 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 Sete minutos Sentir descanso dos beats Nerd Hits Basta apontar um D O mundo se repassar a mim Eu causo explosão Pega a pouco a raça do Saiyajin Dominar em seu planeta E eu não vi você não fazão de insetos Febre e abaixe sua cabeça Você só Liberador do mundo Liberador do mundo